Essa é a sua Ondoeste, multiplataforma, a rádio da região. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo pelo rádio 100,3, pelo nosso site em áudio e vídeo, OndoesteFM.com.br, pela MapTV e pela Link Brasil também. Eu sou a Marisol, esse é o nosso programa Mulheres, onde eu recebo a cada sábado uma mulher incrível, inteligente, empoderada e maravilhosa, para nós conversarmos sobre as nossas aptidões e histórias de vida. Nós vamos juntos até as 9 horas da manhã e a minha convidada hoje, ela é maravilhosa. Ela é advogada, pedagoga e professora universitária, graduada em Direito pela PUC Minas e em Pedagogia pela Newton Paiva, graduada em Letras pela Newton Paiva, especialista em Ciências Criminais, mestra em Educação pela Faculdade Federal de Lavras, doutoranda em Educação pela PUC Minas, docente no curso de Direito da PUC Minas de Arcos. E eu recebo aqui, com muito orgulho, a Cristina Rezende Eliezer. Muito bom dia, Cristina. Bom dia, Marisol, e bom dia também aos ouvintes da OndoesteFM. E àqueles também que acompanharão essa entrevista nas multiplataformas, é um prazer imenso estar aqui nesse programa Mulheres, que busca garantir evidência e também representatividade às mulheres da nossa região. É verdade. E aí a gente vai conversar hoje, porque ela tem mil e uma utilidades e aptidões. Essa mulher, vocês já perceberam, né? Estudou tudo o que vocês imaginam, fez especialização, agora está fazendo doutorado, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre essa vida de docente também, de como você se tornou uma professora universitária, porque a gente sabe que são muitas etapas, né? E elas são muito difíceis de serem conquistadas, porque depende de uma prova, depois depende de você se deslocar para alguns casos, para você assistir às aulas. Então a gente vai saber tudo sobre isso com ela. Melhor não há, não é verdade? Então vamos lá. Cristina, me apresenta, me fala suas referências, quais são suas formações, qual foi a primeira faculdade que você, assim, resolveu fazer quando você saiu do ensino médio? Certo. Eu sou natural de formiga, mas me mudei para Pimenta, ainda criança, e sempre estudei em escola pública, até mando um grande abraço para todos os professores da Escola Estadual Padre José Espíndola, porque foi lá que me formei, e foi lá também que eu tive esse interesse pela docência logo cedo, já que por volta de 10 e 11 anos de idade, eu era professora particular, eu ia até as casas e lecionava matemática, português e outras disciplinas. Então, desde novinha, eu já sabia que eu queria ser professora. Mas quando a gente chega no ensino médio, a gente sempre tem muitas dúvidas, a gente também tem algumas influências, e eu tinha três opções de curso, que seria Medicina, Pedagogia ou Direito. E, apesar de ter sido aprovado em Medicina, meu coração pelo Direito bateu mais forte, e a Pedagogia eu deixei para um segundo momento, mas depois eu fiz, né? Eu escolhi o Direito pelo leque de oportunidades que nós temos em relação à carreira, e assim que me formei, eu já prestei o vestibular na PUC Minas, em Arcos, fui aprovada e já comecei o curso. E durante o curso, eu participei, por exemplo, de pesquisas que são imprescindíveis, até para o ingresso mesmo, no mestrado e no doutorado, porque o meu foco realmente seria a docência no ensino superior. Que maravilha! E desde então, fiz algumas especializações, e depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Lavras, e agora estou cursando o doutorado na PUC Minas Coração Eucarístico. Atualmente, eu atuo como docente no curso de Direito da PUC Minas Campos Arcos, mas a minha carreira na docência começou bem antes, inclusive aqui em Piuí, em 2010. Jura? Sim, eu lecionei aqui por alguns anos, no IFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais. Depois, eu tive um curto período em Belo Horizonte, mas também lecionei lá em um curso preparatório para o exame da ordem, e assim que terminei o mestrado, que foi em 2019, fui contratada pela PUC, né? Ressaltando que eu me formei lá, e agora estou docente lá. Que maravilha! Então, vamos falar sempre para o pessoal. Quem tem vontade de ser um docente, um professor universitário e tal, como que se ingressa em um mestrado? O mestrado é o primeiro passo após a graduação para você poder se preparar e chegar a ser um professor universitário? Bom, nós temos a pós-graduação, que é dividida em dois blocos. Nós temos a pós-graduação, que é chamada de pós-lato-senso, que são as especializações. Por exemplo, eu me formo em Direito, e eu gostaria de me especializar em Ciências Criminais, por exemplo, né? Para atuar nessa área. Então, eu faço uma pós-graduação, lato-senso, e ao final, eu recebo um certificado. Já no outro bloco, a gente tem as pós-graduações, que a gente chama de Estrito-senso, que são o mestrado e o doutorado. O mestrado seria o primeiro nível nesse âmbito da pós-graduação Estrito-senso. E o doutorado seria o título máximo que a gente tem, que a gente recebe, né? Que é o título de doutor ou de doutora. E quanto tempo... Então, vamos lá. Como que você ingressa no mestrado? Você tem que fazer uma prova? Sim. Tanto para ingressar no mestrado, como também no doutorado, a gente submete não só uma avaliação, mas a gente também precisa ter fluência em língua estrangeira, tá? Por exemplo, no mestrado, é necessário que a gente tenha fluência em uma língua. E no doutorado, são duas. Ah, então não é só assim, isso assim fácil. E quanto tempo dura o mestrado, por exemplo? Via de regra, o mestrado tem duração de 24 meses. Dois anos? Sim. E você pode adiantar isso ou você tem que cumprir esses dois anos? É, a gente tem que cumprir créditos, né? Que vão variar de acordo com o programa da universidade que a gente escolhe para poder estar cursando. Entendi. E como que funciona a dinâmica das aulas e das avaliações durante o mestrado? Bom, como eu disse no mestrado, a gente precisa cumprir esses determinados créditos. E cada matéria tem uma quantidade específica de créditos, por exemplo. Tem matérias que tem três e tem matérias que tem quatro. Então, quando você conclui esses créditos, né? Você conclui todas as disciplinas. E a gente tem avaliações, a gente tem seminários, a gente participa muito de pesquisas. E ao final do mestrado, a gente precisa entregar uma produção científica, que é chamada de dissertação. Assim, após a defesa da dissertação e o cumprimento desses créditos, que são essas disciplinas, a gente recebe o título de mestre ou mestra. E aí você pode passar para o doutorado, se você quiser. Exatamente. Se você quiser dar continuidade, você pode ingressar no doutorado e tem o mesmo sistema. A gente faz avaliações para ingresso. Na verdade, a gente participa dos processos seletivos, que tem vagas bastante reduzidas, de acordo com a linha de pesquisa, de acordo com a temática que a gente pretende pesquisar. Aí a gente escolhe, se submete a essas avaliações para ingresso, faz a prova de fluência em duas línguas e também faz os créditos, que são as disciplinas. Porém, esse prazo, que no mestrado é de 24 meses, no doutorado é de 48 meses, via de regra. E no final do doutorado, a gente também precisa apresentar um produto de pesquisa, que é chamado de tese. Entendi. E qual a diferença entre ser mestre e ser doutor? A diferença é o grau de titulação mesmo, né? O mestrado seria o nível 1 da pós-graduação estrito-senso e o doutorado seria o nível máximo. Entendi. E você hoje está terminando o seu doutorado, já passou pelo mestrado, já está lá na PUC de Arcos dando aula, né? E quais são os maiores desafios que uma professora universitária enfrenta hoje em dia? Olha, os desafios que são inerentes à profissão de professor, né? Ou de docente, eles são imensos, né? Eu ficaria aqui um tempão listando. Mas, particularmente, eu acredito que é realmente não se ater somente à transmissão do conhecimento, mas realmente proporcionar a construção e também a produção do conhecimento. Porque a gente tem um binômio que é indissociável, que é o binômio ensino e aprendizagem. Então, ele só funciona se ele realmente estiver bem conectado. Então, a nossa função maior, além de também buscar esse engajamento, é concretizar mesmo o ensino e aprendizagem. Entendi. Em relação ao estudo durante a pandemia, né? Nós estamos em uma pandemia que tem durado bastante tempo, mais do que nós imaginamos que duraria. E tem pessoas que se adaptaram muito bem com aulas online. Tem pessoas que falam, nossa, eu adorei a aula online, eu posso assistir do sofá da minha casa, tomando meu café. E maravilhoso. E tem outras pessoas que não se adaptaram. Você acredita, como professora, como docente, que as aulas online possam prejudicar na formação dos futuros profissionais? Esse pessoal que estava no meio da faculdade ou talvez começando uma faculdade e foi pego de surpresa pelas aulas online? Bom, essa pandemia, né, pessoal, esse contexto pandêmico, de forma geral, não estava sendo esperado por ninguém, né? Não só pelos alunos, como também para nós, professores. Então, eu costumo dizer que a gente precisou trocar a roda de um carro com o carro em movimento. É verdade. E no início da pandemia, a gente encontrou muita resistência em relação aos alunos, né, que eram bastante, digamos, bem resistentes mesmo. Como se fosse uma opção do professor também, né? A gente também não teve essa opção. Nós todos fomos, né, compelidos em função da nossa própria segurança e da nossa saúde a dar continuidade aos estudos que antes eram ministrados no ambiente escolar, né, nas nossas casas, por meio das plataformas digitais. Sobre essa questão de adaptação, eu acredito que, sem cair nos subjetivismos, que é muito particular de cada estudante. Eu acho que o planejamento e também a dedicação, eles precisam ser bem incisivos para que o aluno, né, para que o estudante possa acompanhar mesmo com maestria e possa ter um desenvolvimento bom mesmo assistindo essas aulas de forma remota. Particularmente, eu não acredito, né, isso falando no nível superior, que é onde eu atuo, que possa impactar negativamente na formação dos profissionais. Por exemplo, eu sou professora, mas eu também sou estudante, então eu conheço os dois lados. Sim. E como estudante do doutorado, eu não vejo prejuízo algum, muito pelo contrário. Eu acho que nós economizamos tempo, nós economizamos com deslocamento, porque eu estudo em Belo Horizonte, né, que fica a 240 quilômetros da minha cidade. E como eu tenho uma disciplina e um planejamento de estudos, eu acredito que eu consegui até render muito mais. Do que se fosse presencial, né, lembrando que a gente está em uma situação emergencial, é uma situação excepcional e que, né, como essas próprias características deduzem, que vai passar. Então, a gente precisa adaptar como tudo na vida, né. É verdade. Se bem, se Deus quiser, vai passar logo, viu, porque o pessoal já está, todo mundo, ninguém aguenta mais essa pandemia, esse medo. Cada hora surge uma variante diferente e a gente não sabe como lidar, né. E nós estamos aqui naquele nosso encontro semanal no programa Mulheres, que vai até às 9 horas da manhã e nós estamos ao vivo aqui, através da ondoestfm.com.br, o nosso site. Estamos através do rádio também, 100,3, através da Link Brasil e também pela MAP TV. Sejam todos muito bem-vindos, onde quer que você esteja, nós estamos conversando aqui com a Cristina Rezende Eliezer. Ela é advogada, pedagoga, professora universitária, graduada de direito pela PUC Minas, em pedagogia pela Newton Paiva, graduada também em letras pela Newton Paiva, especialista em ciências criminais, mestre em educação pela Universidade Federal de Lavras, doutoranda em educação pela PUC Minas, docente no curso de direito da PUC Minas de Arcos e ela é maravilhosa. Deu aí para vocês pegarem todo o currículo dessa mulher? Então presta atenção no que ela vai falar, porque ela está dando dicas, assim, muito legais. A gente está conversando aqui, no primeiro bloco, nós conhecemos um pouquinho mais sobre ela e conversamos também sobre a docência, sobre como você, desde lá, de você sair do seu ensino médio, passar numa graduação e depois entrar num mestrado, depois passar num doutorado. Nós contamos toda essa trajetória para que ela pudesse ser apta a estar lá dando aula na PUC Minas Arcos. Vamos conversar sobre... Eu gostei muito ontem, na hora que a gente conversou, sobre o seu tema do doutorado. Como que é que funciona o doutorado? Como que a gente escolhe um tema para o doutorado? Explica para o pessoal. Bom, a gente tem nos programas de doutorado algumas linhas de pesquisa, né? E no âmbito dessas linhas de pesquisa, a gente escolhe uma temática que a gente tenha aptidão e, no caso do doutorado, por exemplo, que tem aquele caráter de ineditismo, de fomentar mesmo a pesquisa, a ciência. E foi com base nessa linha de pesquisa que escolhi essa temática que nós vamos falar daqui a pouquinho. Fala aí para o pessoal qual que foi a temática. Bom, o meu tema de pesquisa é a homeschooling. Então, homeschooling. Vocês já ouviram falar de homeschooling? Pois é, eu também até ontem não tinha ouvido falar ainda. Já tinha visto algumas coisas. Achei até que fosse meio que coisa de filmes que a gente vê de vez em quando por aí. Mas não, gente. Homeschooling. Explica para o pessoal o que é o homeschooling, por favor. Bom, para fins didáticos, a gente pode entender que homeschooling é a educação domiciliar. Então, é uma alternativa formal em que as famílias buscam a prioridade na educação dos seus filhos. Então, seriam aquele pessoal que, ao invés de estudar na escola, teriam tutores em casa. Tipo, professores que iriam em casa ensinar a matéria. Isso mesmo. Essa modalidade de educação, que já é, inclusive, legalizada em mais de 63 países, ainda é nova aqui no Brasil. Mas, apesar disso, atualmente a gente tem muitas famílias que são chamadas de famílias homeschoolers, que prestam esse tipo de educação aos seus filhos. Estima-se, por meio da ANED, que é uma associação, Associação Nacional de Educação Domiciliar, que hoje a gente tenha no Brasil mais de 15 estudantes, entre 4 e 17 anos, que praticam educação domiciliar. Ou seja, nós temos 7.500 famílias que aderiram a esse movimento, que cresce muito, a uma taxa de 55% ao ano. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E aí, por exemplo, eu quero, resolvo, falo, não, eu preferiria, se pudesse, né, no Brasil, preferiria que meus filhos fossem educados em casa. A partir disso, quem são as pessoas que podem ir lá ajudar, que vão lá dar aula para as crianças ou para adolescentes, enfim? Quem são esses professores? Bom, no âmbito da homeschooling, os professores podem ser os próprios pais, ou tutores, ou professores particulares, que são contratados pelas famílias. Entendi. E os conteúdos, eles são os mesmos de uma escola regular? A pessoa vai ter matemática, física, química, geografia, português, tudo isso? Bom, o tema homeschooling é muito complexo, né, e o operacional dele também é. A gente tem as famílias que realmente seguem os currículos, que são os mesmos currículos escolares, mas a gente tem também as famílias que fazem adequações personalizadas, de acordo com a potencialidade dos filhos, de acordo com os seus interesses, como, por exemplo, é educação financeira, que é uma temática que muitas famílias que são aderentes ao movimento acreditam, né, que deva ser incluída na programação escolar do filho. Então, elas, no âmbito da homeschooling, por exemplo, contratam professores para poder ministrar essa disciplina. Então, isso é muito interessante mesmo. Eu até concordo com esse pessoal aí, porque eu acho que educação financeira a gente deveria super ter na escola. Muito mesmo. Porque aqui a gente tem uma mania, brasileiro tem uma mania de dividir as coisas no cartão, aquela coisa que você só encontra no Brasil. Você não compra coisa dividida em cartão em mais nenhum lugar do planeta. Você não consegue fazer isso. E por que que algumas famílias acabam optando pelo homeschooling, por essa educação domiciliar? Bom, as motivações são mais variadas, mas aqui eu vou trazer duas, que eu acredito que são as motivações que mais ensejam essas adesões à educação domiciliar. As primeiras motivações, elas estão relacionadas mesmo à insatisfação dos pais com a educação prestada pelo Estado, tá? E essas motivações relacionadas à qualidade, elas também são subdivididas em vários vieses. E a gente tem outro bloco, que é um bloco que tem proposições mais reacionárias, relacionadas à moral, aos bons costumes, à religião, né? É como se os pais pugnassem pelo direito de terem prioridade na educação dos seus filhos por acreditarem que no ambiente do seu lar, eles têm mais proteção, eles têm a vivência de valores que às vezes são distorcidos no âmbito escolar e por aí vai. E alguns pais afirmam até que os filhos começam a frequentar a escola, principalmente com criança, eu acho que isso acontece, né? E eles acabam melhorando em alguns aspectos comportamentais. Por exemplo, antes era uma criança que só tinha todos os brinquedos para ela. A partir do momento que ela entra na escola, ela tem que começar a dividir. Ela tem que dividir o lápis, ela tem que dividir o lanche, ela tem que dividir o brinquedo, ela tem que saber que tem horas para ela brincar com o brinquedo, que se ela pegar o brinquedo, ela tem que colocar lá de novo, porque o coleguinha vai precisar. E no caso de crianças que até estimulam a fala, né? A independência, que começa aquele papo de criança, eu acho uma gracinha. Quando a gente vê duas crianças assim, sério, eles super conversam, eu acho uma graça. A possibilidade da educação domiciliar, ela melhorar ou atrapalhar nesse processo, principalmente da criança? Bom, esse é um tema que é inclusive bastante aludido por aqueles que se manifestam de forma contrária à educação domiciliar, né? Que a gente está falando aí, de forma resumida, sobre a socialização. Se no ambiente escolar ou no ambiente do lar, vai haver essa socialização. Os pais que aderiram a esse movimento homeschooling, eles dizem que a socialização ali vai ser realizada no âmbito familiar, ou talvez no convívio em clubes e em ambientes, digamos assim, que são ambientes mais elitizados. Já aqueles que são contrários ao movimento, eles dizem que é na escola, que é no convívio com o outro, que é na percepção das diferenças e das pluralidades, que a gente aprende não só a reconhecê-las, como também a respeitá-las. É no outro que a gente aprende, inclusive, sobre si mesmo. Então, como tudo, a gente tem essas duas vertentes. É difícil escolher uma, não é? Porque, assim, quando você pensa em um lado da moeda e do outro lado da moeda, desde ontem que a gente conversou, eu estou pensando nisso. E até agora, eu não consegui descobrir se eu sou a favor ou não. Sabe assim? Porque quando você pensa, fala, poxa, faz sentido, né? A pessoa querer fazer a educação mais voltada para o que você tem mesmo de dom, de aptidão. E outro lado, você fala, poxa, mas e o conhecimento geral daqui a um tempo? Eu cheguei até a pensar no... Se, por exemplo, a pessoa que teve o homeschooling a vida inteira, ela passa no vestibular. Como é que ela vai entregar um histórico escolar para a faculdade, para fazer a matrícula dela? Bom, esse é um tema bastante polêmico, que, inclusive, foi alvo de muitas especulações na mídia, porque, recentemente, a gente teve, né? E esse é um caso que ganhou muita evidência, mas a gente tem outros casos, é claro, de uma estudante de Sorocaba, de 17 anos, que praticava homeschooling. No primeiro ano do ensino médio, ela teve a percepção de que, em casa, ela tinha um aproveitamento maior. Então, ela deixou de frequentar a escola. Ao final do ciclo, né? Quando ela já estava com 17 anos, ela pleiteou uma vaga no curso de engenharia da USP e foi aprovada, né? Então, ela chegou a acionar o poder judiciário de modo a conseguir a efetivação da sua matrícula no ensino superior, mas, por conta da falta de regulamentação e de respaldo legal, ela não conseguiu, porque ela não tem o diploma. E o diploma é o documento formal. Pois é, isso que eu estava pensando, né? Porque a universidade vai falar, eu preciso desses documentos. documentos são o que... A questão não foi nem o conhecimento. Ela comprovou, ela foi aprovada não só na USP, mas ela teve um rendimento muito bom em outros certames e ela comprovou que ela estava apta, que ela tinha o conhecimento, mas lhe faltava ali o documento formal, que é o diploma. Então, como a gente está em um Estado democrático de direito, como a gente é sujeito de deveres e também direitos, a gente precisa observar as regulamentações. Hoje eu estou aqui recebendo a Cristina Rezende Eliezer. Ela é advogada, ela é mestra, ela está terminando o doutorado. E o tema da tese dela, do doutorado, é homeschooling. Nós já falamos com ela no primeiro bloco, já conhecemos um pouco da vida dela, já falamos sobre docência, né? De como você... Ela falou assim que desde que ela era pequena, ela sempre soube que o caminho dela era o estudo, sempre teve vontade de ser professora. Então, ela explicou aqui pra gente qual que é o caminho que não é nada fácil, inclusive, entre você sair lá do seu ensino médio, lá no terceiro colegial, e ingressar num mestrado, numa pós primeiro, depois num mestrado, depois num doutorado, requer curso de línguas e tal. Então, se você se viu um pouquinho dentro do sonho dela, assista a nossa entrevista, porque ali, ó, o caminho das pedras está mais fácil pra você, viu? E depois ela falou aqui pra gente sobre a tese dela de doutorado, que é homeschooling, que nada mais é do que educação domiciliar, aquele pessoal que preferiria, né, se no Brasil fosse regulamentado, porque não é, então não pode. Então, caso pudesse, eles prefeririam, né, supostamente, educar as crianças em casa. Que é aquele esquema, assim, você, ao invés da criança ir na escola, os professores vêm até cá em casa, ou talvez os pais possam ser os tutores mesmo, e nós estamos conversando sobre isso, porque além de ser um assunto muito novo, é um assunto que causa polêmica, não é? Por onde você passa, Cristina? Com certeza. É um tema bastante polêmico, bastante complexo, e que é alvo aí de inúmeras proposituras, não só legislativas, mas também proposições judiciais, na busca pela autorização para poder ministrar o ensino em casa. É verdade. E aí a gente estava falando, né, atualmente, como que é a regulamentação brasileira sobre homeschooling, essa educação domiciliar? Como que está ultimamente? Bom, a homeschooling teve origem nos Estados Unidos na década de 60, mas aqui no Brasil, as primeiras movimentações ali legislativas aconteceram por volta do ano de 1994. E na década de 2000, acredito que de 2000 a 2010, a gente teve algumas poucas proposições legislativas, mas todas delas padeciam ao mesmo fim, que era o arquivamento, sem nenhum tipo de apreciação. Porém, recentemente, a temática ganhou maior exposição, ela ganhou maior adesão, ela ganhou, inclusive, uma associação. E no ano de 2018, mais precisamente em setembro, a temática foi julgada pelo STF. Uma aluna, uma estudante, de Canela, no Rio Grande do Sul, impetrou o mandado de segurança contra um ato de uma secretária de educação que negou que ela pudesse ser educada em casa. E essa temática, como eu disse, chegou ao STF. E o STF, em síntese, decidiu que a homeschooling, por não ter regulamentação, é ilegal. Então, todos aqueles que praticam a homeschooling estão em conflito com a lei, porque não há regulamentação. Vamos falar aqui para o pessoal que até daquilo que a gente estava conversando, de que, na verdade, isso é crime. Porque explica para eles como funciona hoje em dia o que os pais precisam fazer legalmente com os filhos na parte da educação, por favor. Em relação à obrigatoriedade escolar, a gente tem a previsão de que os estudantes de 4 a 17 anos, eles têm a obrigatoriedade de frequência à educação escolar. E a gente tem também, por exemplo, no Código Penal, a gente tem o delito de abandono intelectual. Então, aqueles que praticam a homeschooling, por conta dessa ausência de regulamentação, que, inclusive, repito, foi decidida pelo STF, que é o nosso órgão máximo, eles estão em conflito com a lei e podem responder por essa chamada omissão. Exatamente. E me fala uma coisa, com a pandemia, você acredita que houve uma procura maior ou ainda uma descoberta maior por esse método? Na verdade, esse método, esse movimento, como eu disse, ele é bastante recente aqui no país. Mas, por conta da pandemia, realmente surgiram algumas discussões, até vou ressaltar aqui que algumas são até errôneas, porque a homeschooling não se trata, embora sejam proposições harmônicas, elas não são sinônimas. A homeschooling não é educação à distância e, muito menos, esse regime remoto. O regime remoto, que é esse regime que a gente vive em função do contexto pandêmico, ele é um regime excepcional, ele é um regime muito peculiar ali, mas a gente ainda tem a presença escolar. A gente usa das metodologias digitais para poder ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, os jovens, a gente usa das plataformas, mas a gente tem a presença, por exemplo, da escola. Na homeschooling, não. São os pais que dirigem a educação dos seus filhos. Então, uma diferença bem substancial aí está na questão estatal e na questão também da excepcionalidade, né? Que é o atual momento. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia falar, ué, mas será que aula online não pode ser considerada homeschooling? Mas então não, né? Não é. É uma parte excepcional e, de qualquer maneira, a escola está ali integrada nesse movimento, né? É. Entre aluno e professor e tudo mais, né? Isso. O que a gente tem hoje, né? Repito, a gente tem o regime remoto, que é esse regime excepcional. Também não é educação à distância. A gente já tinha educação à distância. Muitas pós-graduações, por exemplo, Lato Censos, elas já eram ministradas nesse formato. Que, inclusive, pode não ser no que a gente fala de ao vivo, em tempo real, podem ser gravadas e por aí vai. Agora, homeschooling, não. Ela não tem esse material que é fornecido pela escola. Vamos falar aí no âmbito da educação básica, né? As crianças recebem e a gente tem a participação escolar. Na homeschooling, não. Os pais que têm essa autonomia, os pais que têm esse direito, né? Digamos assim. Gente, eu gostaria de ficar aqui até o meio-dia conversando com vocês sobre esses assuntos todos. A gente aqui, no intervalo, conversou sobre tanta coisa legal, mas, infelizmente, eu vou ter que soltar a música e, na volta, já vou ter que encerrar o nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu amei você ter vindo. Eu adorei o nosso papo. Adorei a pessoa que você é, tudo que você conquistou na vida. Com certeza, você é uma inspiração para todas as mulheres, viu? Muito obrigada por você ter topado vir. A honra é toda minha. Eu sou fã desse programa. E é isso. A gente precisa realmente evidenciar e dar mais representatividade às mulheres. Eu acho que esse é o foco principal desse programa, né? Cada uma na sua área, na sua atuação, mas todas muito especiais para esse universo feminino que é tão grande. É isso aí. Vamos deixar um recadinho para a mulherada? A vida sua não foi fácil, né? Para você chegar até onde você chegou. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. A gente precisa ter prioridade, né? E eu tenho uma frase que eu uso para a vida. Prioridades não tem plural. Se você não focar, não decidir aquilo que você quer, você vai ter muitos atalhos, muitos caminhos e você possivelmente não vai chegar. Então, tenha sua prioridade, tenha seu foco e lute bastante porque não é fácil. Mas os frutos são bastante prósperos. São bons, né? É isso, gente. A questão da prioridade é assim, é o foco em linha reta. Nada de ficar fazendo curva por aí no caminho que você vai demorar horrores para chegar e às vezes você se perde e não chega lá.